Cês querem modão? Então toma, viu? Aô, modão! Cadê os apaixonados de Pedro Lampão? Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Assim, assim Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não O quê? Você é lindo Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Eu quero ouvir vocês, hein? Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer De atender esse meu coração Que só diz que te quer Coisas do passado Parece errado Reviver de novo Para o coração Interrogação Como é que se esquece? E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback Ai, 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 ai E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Coisas do passado Coisas do passado Parece errado E é por isso, amor Que de vez em quando E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback Oh, 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 oh Flashback pra você Muito obrigado